Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. E hoje nós vamos aprender uma dica muito interessante para você fazer na sua casa que vai deixar a sua casa ainda mais charmosa. E o melhor de tudo, é super simples, qualquer pessoa consegue fazer. Se você já gosta desse tipo de dica, já deixa aquele like, compartilha com o máximo possível de pessoas. Caiu aqui de paraquedas? Se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica. Aqui agora, depois de fazer aquele corte na parte inferior da tampa de amaciante, nós vamos precisar também de uma garrafa PET. Você pode utilizar uma garrafa maior se você quiser também, tá? Aqui eu estou utilizando uma garrafinha de apenas 2 litros. Então recortando a parte superior da garrafa, aqui agora a gente vai retirar as rebarbas aqui, ok? Ficou bonitinho, dessa forma que eu estou mostrando aqui para você. E agora a gente vai precisar trabalhar na parte inferior para tirar o anelzinho aqui. Ah, e já vai me contando de onde você está assistindo aqui o vídeo do cantinho de casa, que eu vou adorar te conhecer e saber de onde você está nos assistindo também. Aqui eu estou utilizando, pessoal, um ferro de soldo, mas você pode fazer com uma faquinha quente também. Fazendo esse rasgo aqui na parte inferior, tá? Depois de feito, o que a gente vai fazer? A gente vai testar aqui, na boca aqui da garrafa PET, né? Para ver se vai encaixar. Certinho. Só a gente enroscar, tá vendo? Fica bem preso mesmo, tá? E detalhe, aqui eu vou fazer um furinho nessa parte inferior aqui, só para prender e para enroscar. Olha só, só pressionar o dedo e enroscar, fica bem firme mesmo, tá? Se você quiser, você pode até utilizar algum material para você enroscar. Uma chave, a ponta de tesoura, ficou bem preso mesmo. E ficou um charme. Aqui agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou utilizar o ferro de passar só para deixar essas rebarbas aqui, ó, na parte de dentro e não ter nenhum risco de machucar a nossa plantinha, tá vendo? Depois de pintar, eu pintei aqui da cor preta fosca, tá vendo? Mas você pode pintar da cor que você quiser. Aqui agora, eu estou utilizando uns pedacinhos de carvão no fundo do vaso. Se você quiser, você pode triturar também o carvão, não tem problema. O bom do carvão é que ele vai ter muitos nutrientes para o desenvolvimento da nossa plantinha. E se você triturar, vai facilitar mais ainda a absorção desses nutrientes pela nossa planta. Olha essa suculenta aqui, como é que ela está feia, está horrorosa. Então, a gente vai reaproveitar essa suculenta aqui, que eu encontrei jogada no lixo, para deixar esse vasinho um charme. E você vai ver como é que ela vai desenvolver rapidamente, pessoal. Não tem segredo. Desenvolve muito rápido mesmo. Então, estou pegando aqui, essas raminhas dela aqui. Estou só fixando elas aqui no substrato. Ok? Então, vou pegar essa parte mais cheinha das raminhas e vou adicionando aqui no substrato. Está gostando do vídeo? Deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se inscreva no canal aí e acione o sininho aí, para você sempre conferir todas as dicas aqui do canal. Se você está comigo aqui até agora e gostou desse vídeo aqui, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero, para eu saber que você gostou desse vídeo aqui e que eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. E aí, você gostou dessa dica? Diga para mim o que você achou aqui nos comentários. E olha só como é que fica lindo. Um vazio simples que você pode fazer na sua casa através do processo de reciclagem. Além de deixar a sua casa linda, você está ajudando bastante a natureza, reduzindo essa quantidade de resíduos aí que as pessoas jogam na natureza. E além dessa ideia aqui, semana passada eu ensinei essa dica aqui também, para você fazer com garrafa pet para orquídeas, que fica muito lindo na sua casa aí. E você pode colocar até na sua varanda também. Gostou do vídeo? Deixa o like para mim. Lembrando que aqui no canal do Creti de Casa sempre tem novas dicas para ajudar você a cuidar cada vez melhor dessas plantinhas. Então, compartilha essa dica com todo mundo aqui da sua família no WhatsApp e no Facebook, pois eu tenho certeza que você vai incentivar bastante o reaproveitamento de materiais aí. Então, aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!